Tenho que mostrar a meu querido pai O meu boletim que só tem nota má O que será de mim ele vai se zangar Pois o boletim ele tem que assinar Bom dia papai Bom dia meu anjo Você vai bem papai? Vou muito bem filha Sabe pai? O que minha filha? Diga lá Não é nada papai Tá bem Tenho que mostrar a meu querido pai O meu boletim que só tem nota má O que será de mim ele vai se zangar Pois o boletim ele tem que assinar Tá lendo pai? Sim, tô lendo filha Sabe papai? Deixe-me sossegado filha Escuta papai O que você quer agora? Eu gosto muito de você papai Muito mesmo Eu sei Tenho que mostrar a meu querido pai O meu boletim que só tem nota má O que será de mim ele vai se zangar Pois o boletim ele tem que assinar O que será de mim ele vai se zangar Pois o boletim ele tem que assinar Pega esse lápis Pão da filha sai ao pai Ele foi na onda que o dia me acelou O que será de mim ele vai se zangar O que será de mim ele vai se zangar O que será de mim ele vai se zangar